Ele é o queridinho da internet, pode ter certeza que qualquer momento que você abriu vai receber o Ami na sua vida, viu? É um carro que inspira paixão, na minha opinião, mobilidade. Eu vou chamar de carro porque quatro rodas, não é proposta, mas ele é um ciclo alguma coisa que eu tenho que entregar para vocês. No Brasil, ele não seria homologado como um automóvel, você sabia disso? É por isso que a gente não está vendo o Ami por aqui ainda. Será? Qual é a questão do preço? Não sei ainda. Mas o Ami está aqui, diante dessa presença, para mostrar a cabine e explicar. Aqui dentro, você viu como é que abre aqui? Deixa eu fechar aqui para poder mostrar de novo. Empurrando o botão, você abre a porta. A vontade para a gente entender que aqui dentro, gente, eu posso tirar essa mesinha, posso inclusive, nessa situação aqui, mostrar que ele tem um guarda-volumes. Dá para ver daí. E a posição do motorista é única. Entra aí para você ver a posição do motorista. Chave na ignição. Um pequeno mostrador também. E a maneira mais rápida de você chegar até o trabalho com a economia. Pode ter certeza disso, viu, gente? Vou fechar aqui, colocar no lugar o Ami, colocar no lugar a mesinha. Fechar a porta e mostrar que no visual ele é super cativante, hein? Citroën Ami, 100% elétrico, rico na questão da mobilidade. Essas rodas são aro 14. E não são nada esquisito. Observe que eu tenho 1,80m aqui e o carro fica bem abaixo. Tem um outro lance também, gente. Balança de uma maneira, viu? Se você gostou do visual do Ami, então saca comigo um pouco mais dessa traseira, porque é muito simples. Tanto na frente quanto aqui atrás. Fibra, plástico, que é plástico, tá? Plástico, plástico, plástico. Vidro. Então, é dessa forma que você está vendo o Ami. Bastando as cadeiras aqui, para a gente ter um pouco de espaço. E acho que dá para implacar, viu? Citroën, encontro a maneira de classificar ele, então. Começa a vender o Ami aqui como proposta urbana. Se você vai para o trabalho, vai nele. Está na posição legal. Está aí, gente. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti